O Brasil foi um dos países que menos sofreu com os ajustes da economia, com a política do Fica em Casa, e é um dos países que está melhor reagindo também nesse, pede a Deus que seja verdade, esse fim de pandemia. Agora, a renda média do pessoal caiu bastante. Agora, detalhe, não é apenas no Brasil que tivesse inflação. Então, inflação estamos tendo no mundo todo, e muito maior em alguns itens do que aqui no próprio Brasil. Só o gás no Reino Unido, na Inglaterra, né, costuma falar Reino Unido e Inglaterra, são quatro países, a inflação do gás foi em 300% em dois meses, também a inflação na França, em vários países europeus, e o Brasil é um país que está com dificuldade de estar, mas é o que menos está sofrendo nesse quesito. Não posso fazer milagre. Alguns querem que eu interfira na canetada, mantenha o preço lá embaixo, se fizer isso, o caos se instala.